Jornal do ABC, 37ª edição, não é jornalismo, já disse isso, não quer resolver com a cara de ninguém, com jornalismo somente, até porque tem alguns amigos que são jornalistas, mas jornalistas também são de verdade, como qualquer profissão, em qualquer ambiente ou não profissão, tem aqueles que falam a verdade, tem aqueles que não falam a verdade. Então, nessa edição eu vou falar da criação de abelhas, das atividades com as abelhas, bem como também da divisão que existe, que parece que eu falo anteriormente, parece uma briga de torcida, organizadas, hooligans contra, sei lá, outras torcidas europeias, no Brasil, pegar, por exemplo, a torcida do Vars contra o Flamengo, e vice-versa, no São Paulo, Corinthians contra Palmeiras, essas situações acontecem, mas não é isso que eu quero falar, eu quero falar aqui dessa atividade, a meliponicultura, a apicultura e vice-versa. A apicultura, de fato, vou pensar, a derivação vem de apis, apis é a abelha que faz mel, no latim, essa palavra, quer dizer isso, mas vamos entender aqui a questão da importância de tudo isso. De fato, eu defendo, diferentemente de alguns pseudo-tudo, cosfre de pseudo-tudo, que ficam falando que eu sou iniciante, eu sou iniciante, eu nunca disse para ninguém que eu sou profissional, e eu vou falar, pode ter certeza, são exigentes, não é que eu falar que sou bom em uma coisa, é porque eu sou bom, prefiro não falar, prefiro que as torcidas organizadas venham falar. Então, pegando aqui o Jornal do Águia, 2020, a produção de mel no Brasil cresceu muito, não tanto, mas cresceu a exportação, ou seja, o apreço, a busca dos importadores, o Brasil exportou, aumentou, teve um aumento de praticamente 40%, mas para esses 39,6%, é o Jornal do Águia, para os Estados Unidos, essa exportação, os Estados Unidos, vários países, 10 países principalmente, mas os Estados Unidos compraram 80% dessa exportação, segundo o que está no Jornal. Bom, a exportação, segundo o Globo Rural, foi de 45.600 toneladas, um volume de exportação, bem significativo, onde não é o maior produto, ele tem que entender, Marigal, Paraná, se tornou o maior exportador, o município brasileiro, maior exportação, lembrando que o maior produtor ainda de mel no Brasil é o Rio Grande do Sul. Lembrando ainda que o pessoal fala que o Piauí não, o Piauí tem grandes exportadores, pessoas que compram mel em vários locais são grandes exportadores, não são os maiores exportadores, maiores produtores, esses são os maiores exportadores, que, se ou não, isso não vai minimizar nem também elevar as alturas do Estado do Piauí. Já foi, de uma certa forma, tão discriminado. Em termos de faturamento, o que isso rendeu para o Brasil, ainda com apanhados do G1? Um aumento, ou seja, uma venda de 90, equivalente a 98 milhões de dólares e um lucro, lucro, faturamento, de 18 milhões de dólares, aumentando de 14 para 18, ou seja, tendo um bom acréscimo aí de, em termos de milhões. Bom, vamos para um pouquinho entender. Essa atividade, diferente do agronegócio, tem que ser, está dentro do agronegócio, porque mexe com a parte rural, mas, diferente do agronegócio, ela traz rendimento direto para, e nem tanto, porque se o produtor conseguisse falar diretamente, seja negociar diretamente com o consumidor, com os importadores, falando portadores, lá fora aqui, brasileiros são os exportadores. Essa cifra, esses rendimentos seriam ainda maiores. Em termos percentuais, aumentaria bastante, aumentaria de maneira significativa, inclusive exponencial, porque, na verdade, existem os atravessadores. Entendendo. Diferente do agronegócio, que é todo automatizado, aqui é, não, é automatizado, não é mecanizado. No fato, as pessoas trabalham, as pessoas têm suas atividades, as pessoas têm o seu rendimento, porque elas, elas são autores. Vamos pensar, produtoras, elas são autônomas, maioria. Então, eles não são empregados. O rendimento provém de tudo aí. Eu conheço centenas de famílias que vivem disso. Ainda que elas não vivem exclusivamente da atividade, que tem vários que vivem, elas têm uma complementação de renda, porque isso entra numa questão chamada de economia solidária, economia ou agricultura, ou outros nomes, familiar. Extremamente importante. Onde as famílias estão já agregando seus valores, empregando, ou seja, trabalhando junto, a família em conjunto. Segundo o SEBRE, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, quando fala da apicultura, sequer é citado. Não existe citação em relação à meliponicultura. Até porque a Arte Convique fica difícil. Por quê? Na verdade, a criação, a produção é menor, os valores. Pessoal, pronto. Uma mulher só vai ficar bem fundamentada. Uma mulher vai dizer, mas seu mel está caro, porque eu compro na feira tanto. Eu digo assim, mas pode comprar na feira. Está liberado para comprar na feira. Agora o meu mel tem uma questão. A senhora tiver conhecimento com as instituições, ou lá fora, a senhora pode mandar o meu mel, porque eu tenho interesse, porque é caro para fazer o exame, fazer análise química microbiológica. A senhora pode pegar a amostra e fazer isso. Tenho o maior interesse. A senhora me dá o resultado, porque eu garanto o que eu vim. Agora, se vai comprar na mão, no meio da feira, a senhora compra lá o mel barato, pode comprar lá, porque o mel de mel manda saia 30 reais. Eu digo, mel de manda saia 30 reais, sabe como foi, senhora? Não cria, degradou várias abelhas, dependou várias abelhas, dependou, não é forte, não tem pena. Mas destruiu várias abelhas, tirou lá de cinco, seis abelhas, às vezes, um litro de mel, dois litros, espremeu o fio, não teve nenhum cuidado de higiene, ainda causando um impacto ambiental negativo enorme, e está vendendo esse mel, a senhora compra lá e mistura com açúcar, provavelmente esse mel vai fermentar. Então, entendendo isso, então não há necessidade de saber, há necessidade, sim, de aprimorar as atividades, há necessidade de vender-se para os produtores de maneira adequada. O pessoal até o tempo chamou em... Fler... Esqueci o nome do termo. E está falando também de uma coisa chamada DUP. DUP, no inglês, quer dizer, quando alguém coloca um produto abaixo do valor para saturar o mercado, para ganhar, diz que os americanos, não, os americanos estão prestando que lá tem produção, a produção é baixa, o mundo todo está com produção baixa de mel, esse ano, 2021. Então, isso é um apanhado de 2020, e aí entendendo, as duas atividades são importantes, não há briga, quem está falando, está falando com desconhecimento, claro, você não vai misturar abelhas nativas com abelhas africanizadas. Isso aí também, vamos ser sinceros, aí já tem uma falta de conhecimento, falta de noção, só sem noções que fariam algo desse tipo. Porém, as abelhas europeias, que foram africanizadas, elas não causam danos ambientais, não tem resisto, que traga, não tem, é mentiroso que está falando, é falácia, cuidado com os femininos, cuidado com fanfic, aqueles que vivem com mentiras, não há nada, nenhum resisto. Claro que ainda existe, e aí eu faço levantamento, se a gente for pensar, no caso, locais de ocorrência, da Uro Sul Nordeste, da Uro Sul Cinzenta ou Tiúba, elas podem competir pelo espaço, ou seja, ocupar esse mesmo espaço, aí isso pode acontecer. Mas, em termos de flores, não, até porque são bichos que têm nicho ecológico diferente, não sabe o que é nicho, pesquisa aí, que eu não vou agora explicar, que eu já expliquei em outros vídeos. Logo, não há essa preocupação, muito pelo contrário, as aves, elas, nada das culturas, somente as culturas de plantas, cultivos que não são nossos, de plantas, por exemplo, asiáticas, que é a maior quantidade, de plantas europeias, plantas africanas, elas são os grandes polinizadores. Sim, isso é verdade, isso, a pesquisa mostra, apontou para isso, e aí, o Flávio precisa aprimorar mais, inclusive, tendo aqui, cuidar com o conceito, que isso é só, é, cosplay, pseudo, pseudo tudo, pseudo doutor, pseudo cientista, pseudo jornalista, e etc. Vamos ter cuidado com isso, está muito atento aqui, mas, muito atento, atento no que eu vou falar. Não é, razoável, alguém falar, isso é cientificamente comprovado, isso é cientificamente estudado, se você sabe, língua portuguesa, não estou falando aqui, língua inglesa, nem alemão, Dutch, que é o holandês, nem japonês, eu estou falando, em língua portuguesa, quando você fala, isso é, cientificamente estudado, isso tem um peso diferente, isso é cientificamente comprovado, se falar cientificamente comprovado, não há mais como você, contestar aquilo ali, você estudar, descobrir, não é nem contestar, é estudar aquilo, é aprimorar, é descobrir até algo, e vai além daquele, estudo realizado, em determinado momento, tanto que, ninguém é nem besta, porque o orientador, não vai permitir isso, e nenhum artigo científico, não colocar lá, em conclusão, que há necessidade, de fazer mais estudo, há sempre esse leque, lá na conclusão, o cara sempre faz, uma conclusão curta, objetiva, e diz o seguinte, há necessidade, de fazer mais estudo, sobre tal tema, isso está, em artigo científico, isso vai estar, toda pesquisa, trabalha dessa maneira, toda orientação, é dessa maneira, em qualquer, seja, aqui publicada no Brasil, fora do Brasil, uma dissertação, mestrada, uma tese de doutorado, que fique bem clara, então gente, era isso, mais uma vez aqui, você que chegou até aqui, que teve essa paciência, enorme, peço para você, tudo que você pode fazer, repetindo para você, assinar o nosso canal, porque aqui, eu trago a realidade, compartilhar esse vídeo, tocar esse sino, para receber, outros conteúdos, outros, porque tem muitos conteúdos, também, deixar o seu like, botar o joinha, tá bom, e mais uma vez, dizendo, se você está com dificuldade, de encontrar o canal, encontrar um tema, só é usar palavras, chave, e vai lá, você encontra, sempre estou publicando, novidades, coisas interessantes, que interessa, ao criador de abelha, estou falando, dos verdadeiros criadores, não é, esse pessoalzinho, porque de vez em quando, a gente está fazendo alguma coisa, aparece aqueles, engraçadinhos, aquelas figuras, que eu sei como são eles, né, os encomadinhos, as almofadinhas, os popstar, que eu já falei aqui, do agro, até que o agro, é pop, o agro é tudo, que eles defendem também, ou seja, e aí você fica, em viés, alimentando essa comunidade, fui!